O pessoal aí, a gente sabe que tem uma, principalmente nas redes sociais, uma rivalidade do pessoal que era do Haddad com o pessoal do Ciro Gomes e tem repercutindo muito nos meios de esquerda entrevistas recentes do Mangabeira Unger. Ele reforça a percepção de que teria tido, e nisso as pessoas que apoiavam a candidatura do Haddad recorreram, embora criticam o Mangabeira Unger, mas no que confirma as impressões delas, aí sim eles recorrem a isso. E aí, no caso, falando que o Ciro Gomes errou, ao tentar alienar o Lula, os veículos identificados com essa aula ala paulistocêntrica sem voto do PT em São Paulo, ficou falando isso. Olha, até o guru do Ciro Gomes fala que ele errou ao fazer isso, e reafirma aquela questão que a gente já sabia, que a gente tinha falado há muito tempo aqui no Duplo Expresso, de que havia sido oferecido ao Ciro Gomes essa possibilidade de ser o candidato segundo andar na tal da chapa triplex, mas que no final ele não aceitou. E é interessante, professor, porque é bem diferente do relato que nós recebemos. Nós sabemos de pessoas que fizeram, inclusive, a intermediação dessas conversas, em que pese a gente não ter apoiado a candidatura do Ciro Gomes, a gente tenta ser, pelo menos, justo. E, no caso, exigia-se do Ciro Gomes que renunciasse à sua candidatura, que já tinha sido sacramentada em convenção do PDT, pra entrar naquela história de triplex, sem sequer a garantia de, uma vez inabilitado o Lula, que ele ficaria com a cabeça da chapa. Porque as pessoas assumem isso como sendo automático, falando, não, ia ficar o Lula e ele como vice temporário, e aí depois era ele na cabeça. Mas quem que ia fazer essa alteração no final? Era a direção do PT, cabe à presidência do partido ir lá registrar a chapa. Então, ele ia abrir mão da candidatura dele, que já estava sacramentada, pra ficar na mão do PT, que traiu o próprio Lula, a gente sabe, não o partido como um todo, mas a própria direção, se traiu o Lula, ele ia deixar o seu destino político na mão dessas pessoas, mesmo que traíram o Lula, pra dizer que depois ele, não, aí falou, não, eu vou ter que abrir mão da minha e ficar com a promessa de filho de bigode desse pessoal, e renunciou. Mas a gente viu alguns articulistas dizendo, ah, esse foi o grande erro, ele fez isso por orgulho, só pra não ficar sujeito a uma questão do Lula e tal. Professor, a gente sabe que isso não adianta mais voltar muito sobre esse leite derramado, mas já que esse assunto foi requentado essa semana, eu queria que você desse a sua opinião, assim, final sobre isso. Você, no caso, professor, você avalia que, de alguma forma, ele deveria ter agido de uma forma diferente, nesse episódio, questão da chapa triplex, conhecedor dos bastidores como você é. O que você achou, professor, dessas colocações do Mangabeira Unger? Eu presenciei, até a Camila, uma amiga minha lá de João Pessoa, me mandou um texto, e eu não tive ainda tempo pra ler, eu vou narrar qual foi a minha, o que é que eu vivenciei. O Lula queria ser candidato, e o Lula queria permanecer com a candidatura, apesar da decisão do TSE. Então, não tinha essa questão de o Lula apresentar o Haddad como candidato, não tinha. O que o Lula queria era a apresentação da candidatura dele, e ele discutia se era viável, uma vez que, no final de agosto, não no dia 6 de agosto, que eu rememoro aqui, o Ciro fez a convenção no dia 20 de julho, no primeiro dia permitido por lei. No dia 6 de agosto era um domingo, se não me engano. Naquele dia, naquela semana, o Ciro foi procurado, primeiro pelo presidente do PDT, Carlos Luque, de fazer o seguinte, fazer um acordo com o Ciro, só que esse acordo não constaria em ata. Na ata do partido. Essa é a verdade. Eu mesmo fui procurado por pessoas do PT para levar essa proposta que já tinha sido recusada pelo Lupe. Certo? Então, qual era o acordo? Era... E isso, o Lula, isso aqui não é proposta do Lula, Romulo, o Wellington. Era uma proposta da direção nacional do PT, que procurou o Lupe para dizer o Ciro aceita ser vice, só que a proposta não constaria em ata. Para quê? Para que o PT tivesse tempo, a direção do PT, entre o dia 6 e o dia 14, do domingo e o dia 14, de procurar o Lula, para demover o Lula do propósito dele de ser candidato, apresentando uma chapa que tivesse força nas urnas. Certo? Só que a direção do PT, no domingo 6, já registrou a chapa, não colocando na ata qualquer possibilidade de colegação com o Ciro. O que propuseram ao candidato Ciro Gomes era uma eventual ocupação da vice-presidência sem nenhuma previsão na ata do partido de que se o Lula não fosse candidato, ele seria, ele, Ciro, candidato. A proposta era de simples substituição do Lula pelo Haddad. Qual é o problema? O Ciro já tinha. E por que a mágoa, o Elton, do Ciro? Porque o Ciro, toda vez que fala, fala com muita... Porque é o seguinte, você que nos ouve, é muito fácil você perceber quem está mentindo. O Ciro não está mentindo. Quando o Ciro grava o vídeo, é notória a indignação dele. Ele não fala mais por cavalheirismo e porque não pode falar. Porque não convém a ele falar. Mas isso que aconteceu. O que aconteceu? Propuseram o Ciro ser vice. Aí disseram assim, mas se o Lula não for candidato, o candidato será você. Aí o Ciro disse, mas não tem nem ata. E eu não posso brincar com o meu eleitor, porque eu registrei no dia 20 a minha candidatura. Como todos sabíamos, e eu disse aqui no Duplo Expresso, desde abril, que qualquer pessoa, e vocês do Duplo Expresso, Romulus e Wellington, diziam o seguinte, deve permanecer candidato e ir para a embaixada, porque a candidatura deve prevalecer uma lógica política sobre a jurídica. Um argumento respeitabilíssimo. Eu me posicionava do ponto de vista eleitoral. Eu dizia o seguinte, como o Lula não é candidato, nem pode ser, porque a ficha limpa foi promulgada pelo Lula, o PT tinha que ter negociado, se quisesse um acordo, de antemão com o Ciro, a vice-presidência. Daí o que é que queriam? Queriam desmoralizar o Ciro. A verdade é o seguinte, o PT impôs numa aliança entre os governadores, os governadores do PT e a direção do PT, a candidatura do Haddad ao Lula. Como é que isso se precipitou? Se precipitou no dia 6 e na reunião que o Haddad teve no dia 7, que ele chegou cedo e não saiu da reunião, saiu da reunião de noite. Inclusive cancelando um evento em Porto Alegre, que ele teria no dia 7. O Lula queria ser candidato. E o Lula achava que ele, sendo candidato, ainda que impugnado, criaria um fato político. O que é que nós temos hoje? Repara, Wellington, nós temos a Dilma derrotada em Minas Gerais. Eu acho que esse argumento é inclusive do Romulus. E ela foi candidata ao Senado. Então, ela já nem era mais presidente. Ou seja, foi uma sucessão de trapalhadas. E agora, gente, o que nós temos é o seguinte, o Bolsonaro é virtual ao presidente da República, em 10 dias será presidente da República, em 10, 12 dias será presidente da República. E nós estamos completamente desarticulados na defensiva. E não adianta querer os derrotados responsabilizar o Ciro. O Ciro, como todos nós dizíamos e avisávamos, se posicionou nas eleições argumentando que o candidato Fernando Haddad não tinha pegada para ser presidente da República. Tanto ele não tem pegada, não tem carisma, porque ele foi derrotado na sua recondução em São Paulo. E cadê o Haddad? O Haddad agora teve um encontro nos Estados Unidos em que disseram que o COAF tinha que ser gerido por uma autoridade técnica. Então, só falta colocar o COAF para o Ministério Público Federal. Ou seja, é de uma fragilidade essa argumentação, Romos, porque não é verdadeira. Que é o seguinte, você que nos ouve, que nos assiste, o internauta do Dupo Expresso, repara o vídeo do Ciro, se o Ciro está mentindo, o que a gente nota no vídeo do Ciro é alguém indignadíssimo que se contém para não falar tudo. Por quê? Porque tentaram tratá-lo como se ele fosse um infante, uma criança. E mais, e a derrota da Dilma era uma derrota ao Senado de Minas Gerais, que teve, a candidatura Dilma em Minas Gerais teve o propósito de isolar a candidatura Ciro Gomes. Por quê? Porque havia pesquisas e um arranjo e um acordo pelo qual Dilma Rousseff seria candidata pelo Ceará ao Senado. Então, se você, internauta, olha aí no resultado das urnas, o Cid Gomes teve 3 milhões e 200 mil votos e o segundo colocado teve 1 milhão e 50. Então, se houvesse prosperado o acordo do Ciro com a Dilma e a Dilma fosse candidata ao Senado, ela hoje seria senadora eleita da República. O problema é que esse paulicentrismo, esse petismo exacerbado, esqueceu de verificar o seguinte, que nós caminhamos como estamos numa derrota cultural gigante, Werdon. do Ciro